Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Little Big Workshop e temos uma missão nesse episódio aqui, se tudo der certo a gente vai completar ela, que é saturar o mercado para dois produtos médios ou avançados simultaneamente, não quer dizer que é exatamente no mesmo momento, simultaneamente quer dizer que é no mesmo ciclo do mercado, não confundam. Vamos lá, por que eu resolvi fazer isso agora? Porque nós temos 36, 32? 32 catapultas para entregar e o mercado aqui, pelo que o mercado me mostra, que eu estava dando uma olhada, o próximo ciclo do mercado, essa catapulta vai estar abaixo de 30, pelo visto, e aí no outro ciclo ela vai sair do mercado, mas ela ainda não vai ter saído aqui, tá? Esse X significa que quando acabar esse ciclo aqui do mercado, ela sai do mercado, tá? Ela sai da demanda, não tem mais demanda dessa catapulta aqui, tá? Das outras continua normal, tá? Cada catapulta aqui é uma demanda e um preço diferente. Então a gente vai focar daqui dois ciclos de mercado, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos produtos médios, que daqui dois ciclos tem... ó, essa outra catapulta também, mas eu não vou ter catapulta suficiente. Vamos ver aqui mais um produto médio, que daqui dois ciclos tem uma demanda baixa. Essa bicicleta aqui, aqui é no mínimo 30 bicicletas, não vou conseguir fazer. 79 carrinhos, 77, 39 meses, mas a demanda sobe demais daqui dois ciclos, demanda muito alta daqui dois ciclos. Ó, me parece que é a poltrona, hein? Vamos ver isso aqui. Tá subindo, demanda muito alta pra daqui dois ciclos. Vai ser mais... não, não vai dar pra fazer isso aqui. Isso aqui sai do mercado nesse ciclo, tá vendo? Eu tô no ciclo que ele sai do mercado. Então a gente vai ter que fazer essa poltrona aqui, mano. Deixa eu só dar uma olhada aqui que ela vai usar. Hum, injeção de espuma. Pera aí, então. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui os materiais. Já vai dar porque tá verde ali, então a gente sabe que é possível fazer ela com os materiais mais fracos que tem. Tá, então aqui ela... eu quero fazer ela de uma vez, então eu vou colocar... eu tenho já injeção de espuma, né? Então eu quero colocar mais duas e eu coloco três máquinas de costura também, eu deixo uma pra cada. E aí talvez eu aumente a sala pra colocar mais corte reto e mais montagem. Então o que eu acho que eu vou fazer? Acho que eu vou desmontar essas salas tudo aqui, ó. Essas duas salas acho que eu vou desmontar. Acho que com esse dinheiro dá pra... Vamos desmontar tudo isso aqui? Porque desmontando isso aqui, eu ganho espaço e não preciso vender. Desmontar tudo. Menos a bancadinha de trabalho ali, né? Desmonta, desmonta... Eles desmontam e depois carregam pra áreas disponíveis de armazenamento. A minha área de logística ainda tá meio estranha, mas eu pretendo arrumar ela em breve. Aqui eu quero fazer essa... vamos entregar esse robô aqui. Eu quero fazer o quanto antes essa... Isso aqui, esse marco aqui, saturar o mercado, porque é meio chatinho de fazer mesmo, se você ficar enrolando muito. E essa sala aqui também eu vou desmontar ela inteira. Vou desmontar tudo. Isso aqui... Isso aqui é a injetora, né? Hum, eu posso fazer as três injetoras aqui. O problema é que depois da injeção... Deixa eu só confirmar. É, depois da injeção, ela já vai pra costura, né? É, ela vai da injeção pra costura, aí mistura com o pano e sai a almofada que vai pra montagem. É isso mesmo. E o corpo aqui é montado em outro lugar. Hum, interessante. Então aqui a gente faz a parte da espuma. Eu tenho uma bancada de costura, eu não tenho? Essa aqui, ó. Vou montar uma aqui. Será que cabe uma aqui do lado? Vou esperar eles tirarem os negócios daqui. Peraí que eu tenho que desmontar isso aqui também. Desmontar... Isso aqui eu vou montar lá dentro, né? Desmontar... Essas injetoras aqui de plástico aqui também, desmontar tudo. Vou esperar eles tirarem as caixas daqui. Aí, beleza. Então vamos colocar aqui... Será que dá tempo, mano? Eu tenho dois ciclos completos pra fazer isso e mais esse pouquinho de tempo aqui. Vamos ver. Então são uma, duas, três... Três estações de costura. E... Injetora de espuma. Cabe as três aqui? Uma. Duas. Não, peraí. Uma eu já tenho. Ah, eu desmontei. Era pra movimentar ela pra cá, né? Tá, outra eu já tenho. Então vamos fazer o pedido. Esse painel aqui vai passar a fixar essas estações de costura. Certo? Certo, beleza. E o próximo painel que eu vou colocar... Sobrou bastante espaço aqui dentro, né? É, mas aqui não dá pra fazer muita coisa aqui, não. Isso aqui tá me atrapalhando, na verdade. Trazer o material todo pra cá. Mesmo dessa sala aqui, ó. Vou precisar de duas estações de montagem. Cabe as duas aqui? Deixa eu ver. Não, não cabe. São sete espaços, né? Dois, quatro... É, são sete estações de montagem. Uma aqui e uma aqui. Bebedouro tá me atrapalhando. Vou ver o bebedouro. Pra onde? Pra cá? Não, pra cá mesmo, né? Porque aí vai ficar uma do lado da outra. Vamos ver o bebedouro pra cá. Já fazer o pedido já? Porque aí o caminhão já vem trazendo. Onde eles colocaram a injetora agora? Forja pequena, forja pequena. Aqui, injeção de espuma. Montar aqui. Legal, sobrou espaço ainda pra pôr o... Opa! Tem que ser rápido, mano. Aqui o mercado não para. Vira pro outro lado. Aí. Ok, mais uma estação de montagem aqui. E eu preciso de corte rente, né? Corte rente. Será que cabe aqui? Preciso de duas dessas. Uma. Duas. Isso aqui ficou meio descentralizado, né? Peraí, cabe uma ao lado da outra aqui? Não cabe. Uma. É que se eu colocar... Peraí, é o control, né? Isso. Tá aqui, aí o painel cabe ali e fica uma de frente pra outra. Beleza. Será que vou ter dinheiro pra segurar isso aí até... Até lá, mano? Vou anexar aqui... Essas duas. Esse painel aqui, né? Vou anexar esses dois. E... Esse painel aqui... Eu vou anexar... Esses três. E essa área aqui... Ela vai ficar responsável por... Esses quatro painéis. Quais são os painéis que estão? Um. Dois. Três. Quatro. Beleza. Já estão montando já as outras catapultas. E agora, pra finalizar isso aqui, a gente só precisa liberar a produção, né? Então, injeção de espuma é aqui. Costura é aqui. Corte e rente é aqui. Não pegou, né? Ou pegou? Corte e rente é aqui. E montagem... Tá bem na frente. É aqui. Quantas será que vão ser mais ou menos ali, mano? Cadê? Médio. Poltrona. Ó, tá em 47 a demanda agora. Vai cair aqui. Eu acho que vai cair mais ou menos pra 30. Eu vou fazer 30. Executar. Eu não vou fazer em... Eu quero fazer de uma vez mesmo. Não vou fazer em... Só que aqui tá meio estranho isso aqui, né? Porque eles estão atrapalhando a passagem aqui. Tá, deixa assim por enquanto, porque senão eu tô lascado. Se eu for mexer com essa parte de logística aqui agora, eu tô focado nesse desafio aqui. Eu acho que o que tá me atrasando aqui é isso aqui, ó. Nossa, tem 20 ainda aqui pra ser feito, mano. Tem 20 ainda desse aqui. Deixa eu colocar na visão de manutenção aqui, porque tem coisa que tá quebrada. Caramba, eu precisava de mais um desse aqui, mano. Precisa de mais um desse. Deixa eu ver aqui. Quanto custa essa bagaça? É esse aqui, né? Serra-fita. 5K. Mano, eu não vou ter dinheiro pra aguentar os dois ciclos de mercado. Se eu compresse, eu teria que vender outros maquinários. Mas eu preciso adiantar essa produção aqui. Mesmo que seja aqui do lado de fora. É muita coisa pra fazer nela e só tem uma. Vou ter que fazer isso e vender outros maquinários. Faltou um painel. Segurar essa bronca aí. Então aqui a gente vai anexar. Depois a gente arruma a sala. Essa e essa. E aí agora a gente manda tudo pro painel. E o painel distribui. Ok, beleza. Eu acho que assim dá pra finalizar as catapultos. Porque o que tá enrolando as catapultos é exatamente isso aqui. A gente tem muito corte desse aqui pra fazer. E só tem uma máquina só. E agora vamos colocar prioridade alta nessa. E nessa. E nas estações de montagem nova também. Prioridade alta aqui. E aqui. Eu acho que eu vou colocar mais um armazenamento geral aqui também, viu? Só pra... Só por causa das poltronas. Depois a gente tira. Espero que eles não levem nada pra lá daqui dessa... Que entrariam pra cá, né? Espero que isso não aconteça. E eu acho que agora é só aguardar. Virou o mercado, ó. Vamos ver pra quanto foi aqui. São 22, ó. Vai subir de novo. Eu acho que não é mais de 30, não. Tá? Porque aqui era... Era quanto aqui? Era 30 aqui? Se for, vai ser mais de 32. Essa aqui era 30. Eu não lembro. Mas eu acho que não. E a poltrona no momento é 30. E vai cair mais... Ah, então não era 30, não. Era menos de 30. Poltrona do chefe. Eram menos de 30. Ó, já estão montando já as catapultas, já, mano. Beleza, mano. Acho que agora é só... Deixar rolar. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Por que que eles trouxeram o negócio de espuma pra cá? A mistura de espuma. Por que que eles trouxeram pra cá a mistura de espuma? Se era aqui. Se tá anexado pra ser nesse painel aqui, ó. Era pra trazer as misturas de espuma pra cá, ó. Que doideira. Tá, beleza. Agora é só acelerar. Vamos acelerar e vamos ver o que acontece. Bom, voltando aqui. Eu dei uma diminuída na velocidade por causa do seguinte. Dois motivos. O primeiro é que eu passei todas as estações de trabalho pra trabalhar em marcha superior. Faltou aqui. E aqui. Beleza. E o segundo é que meu dinheiro não vai dar, né? Eu vou falir se eu deixar dessa maneira. Então, eu não sei por que que eles trouxeram o negócio da espuma pra cá, mano. Era pra vir pra cá esse bagulho da espuma aqui, ó. Porque vai usar nessa estação aqui, ó. Tá vendo? Sai daqui. Então, tinha que tá aqui essa porcaria. Não sei por que que eles trouxeram pra cá. Vamos vender esse maquinário aqui, vai. Tem muita coisa parada aqui. Eu preciso desse dinheiro. Eu preciso desse capital de giro pra aguentar até... Eu ter condições aí de manter minha fábrica. Beleza. O que mais que eu fiz? Eu separei algumas produções, algumas montagens, né? Eu mandei pra cá algumas partes da montagem também da catapulta. E... Deixa eu ver. Coloquei marcha superior também aqui nos... Nas estações de carpintaria. E eu acho que agora é só acelerar, mano. Tem um monte de coisa pra fazer. Vamos acelerar. A gente tem... Um pouco mais aí de dois... De dois ciclos. Um pouco menos de dois ciclos aí pra... Pra tentar se virar. Quando virar o próximo ciclo... A gente já tem que... Peraí, deixa eu só acertar aqui. Porque eles estão produzindo essa rodinha aqui, ó. Mas não é essa rodinha. Eu quero o recipiente, mano. O recipiente é pra montar o que tá aqui, ó. Vamos passar isso aqui pro final da fila. E vamos montar esses recipientes. Tem muito? Não, só são seis só. Tá vendo? É um pra cada... Porque senão eles não montam o braço aqui. Não liberam a área aqui, ó. Aí, ó. Montar os recipientes. Eu acho que eles não separam por igual. É por isso que às vezes dá uma enrolada na produção. Ó, tá vendo aqui, ó. Ele mandou os cinco recipientes. Eu acho que pra uma estação só. Aí, tá vendo? Esse é o problema. Esse é o problema. Ele não divide, mano. Vamos mandar aqui dois pra cá. E dois pra essa outra aqui. Manualmente. Pra fazer rapidinho esses recipientes e poder montar os braços aqui. E aí, com os braços montados ali. Terminando de montar os braços, a gente coloca pra montar a poltrona aqui, ó. E deixa aqui livre só pra montar as catapultas. Vamos ver quantas poltronas tem aqui. Tem as 30, né? Vamos dividir isso aqui em dois. As 30. E vamos enviar 15 pra cá. Aí, beleza. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Ó, tá montando o recipiente. O recipiente vai vir pra montagem aqui. Olha lá, vai montar o braço. E agora aqui já deve ser poltrona. Não, falta mais um recipiente. Tá montando. Falta mais um recipiente em cada. Tá vendo? Um itemzinho atrasa tudo. Aí, agora a poltrona. Dividiu, veio 5 pra cá. Vai mandar 5 pra cá. É que eles mandam de 5 em 5, né? Não é que não divide. Divide, mas divide de 5 em 5. 5 peças em 5 peças. Vai virar o mercado e a gente vai saber quantas pode entregar. Deixa eu consertar isso aqui antes que dá problema grave. Faltou um recipiente ainda aqui. Ó, virou o mercado. Vamos ver quantas catapultas são. São 29. A gente tem 22. Já vamos entregar essas 22. Caramba, eu tô preocupado com essas poltronas, mano. Montou o outro recipiente. Agora entrou o poltrona aqui na fila. Ah, mano. Isso não é hora. Não, você é chato, velho. Vamos acelerar. Tô muito preocupado. Beleza, agora aqui é só as rodinhas. E a montagem final da catapulta, né? Vixe, a mesa de colagem aqui também tá dando problema. Acelera. Acelera. Acelera, não é para não. Beleza, começou a fabricar as poltronas. Tá dividido a tarefa. Eu tô muito preocupado com essas catapultas. Por causa da roda da catapulta, mano. A roda da catapulta é tarefa do que, a roda, mano? Deixa eu ver aqui no mercado. Eu tenho mais... Eu vou me entregar logo assim. Falta duas. A roda da catapulta, cadê? É tarefa de torno simples. Tarefa de torno simples. Mas estamos indo bem. Catapulta tá pronta. Eles já estão montando as poltronas. Tá fazendo as rodas. São quatro rodas pra cada catapulta. Tá saindo aqui de três em três, ó. Acho que vai sair mais duas catapultas aqui agora, né? Meio ciclo pra entregar tudo. São quantas poltronas? O mercado virou, eu não vi. São vinte e cinco. Ok. Ok, só falta duas catapultas, mano. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Já entregou as rodinhas aqui, né? Ah, falta essa peça. Não, peraí, peraí. Já sei por que não tá montando as catapultas. É, agora já tem quinze, né? É, faltou uma roda aqui. É, agora eles já começaram a montar o que precisa. Agora não adianta. Vamos já começar a enviar as poltronas também. Entregar essas onze. Falta quatorze. E falta duas catapultas. Tô com medo dessas catapultas aí, de não dar tempo deles colar essas peças, mano. Como é que tá a prioridade na colagem aqui? Prioridade cinco. Vai, vai, vai. Acho que as poltronas tá de boa. As poltronas eu acho que vai dar de boa. Estão montando bem. Eu só estranhei, sabe o quê? É isso aqui, de ter entregue aqui, ó. A espuma da injeção. Essa espuma deveria estar aqui, ó. Essa espuma deveria estar aqui. Ou no chão ou na prateleira. Montou mais uma catapulta. Poltrona. Entrega. Vai montar a última. Beleza. Inverte aqui. Prioridade máxima na poltrona. Saturado. Vamos ver aqui na... Ó, saturado um produto, cinquenta por cento. Agora a gente vai saturar as poltronas. Eu quero dividir mais essa montagem. Como é que tá aqui a situação? Tem duas aqui. Aqui tem duas também. E tem cinco pra ser dividida. Eu vou enviar isso aqui. Eu vou dividir isso aqui. Em dois. Vou mandar três pra cá. E vou mandar duas. Não. Deixa assim. É que aqui tem uma catapulta. Se eu mandar pra lá, vai atrapalhar tudo, né? Aí eles ainda tão montando. Tem uma coisa que eles tão... Tá faltando. Descanso de braço, mano. São dois descansos de braço. Mas eu acho que dá tempo. Falta onze só. Falta onze. Dá de boa. Vai dar. Eles tão arregaçando ali o descanso de braço. Prioridade máxima aqui no descanso. Acelera. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Acabou as catapulta. Vamos ver qual que é o que tem maior valor aqui pra gente entregar. Não. É que vai ter uma alta ainda. Dá uma segurada nessa aqui. Dois e três antes. Nossa. Essa aqui tá muito boa pra vender. Não vou segurar, não. Vou vender essa aqui. Oitenta e sete mil. Eu tenho oito poltronas pra entregar. Quantas faltam? Momentos de tensão. Falta três. Vamos acelerar mais um pouquinho. Uma. Duas sendo montada. Falta mais uma. Monta mais uma. Meu Deus do céu. Monta mais uma. Ah, já deu. Três. Pronto. Aí. Satura o mercado com mais dois produtos médios ou avançado simultaneamente. Tá saturado. Agora não tem mais volta, né? Putz, foi em cima da hora, hein, mano? Putz, faltava duas horas. Putz, mano. Faltava duas horas pra fechar o mercado. E aí eu teria que fazer tudo de novo. Cento e dois mil. Eu entreguei as vinte e cinco. Eu não tenho mais pra onde entregar a poltrona. Ó, tá zerado, ó. A demanda. Só se aparecer mais poltrona no próximo ciclo do mercado agora. E com isso a gente finaliza um dos desafios mais chatos aí. Dessa parte. Que é saturar o mercado com esses dois produtos. Mas deu bom. Deu bom. Beleza? E aí a gente no próximo episódio. Vamos aproveitar pra consertar tudo aqui. Né? Aproveitar pra dar aquela reparada na fábrica. E aí no próximo episódio a gente dá uma expandida legal na fábrica e talvez faça uma linha de montagem específica pras catapultas que sempre tem saída, né? Como produto médio elas sempre tem saída. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí